Representando o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente, Marcos Souza lembra que a conferência do CMDSA que ocorre hoje em Confresa é um momento para conferir os resultados deixados pela Covid-19 na vida de crianças e adolescentes. Para conversarmos, para dialogarmos e tirar desse encontro as propostas para o futuro. Nós não queremos que tenha uma outra pandemia, mas nós temos que estar preparados, especialmente o Sistema Único de Saúde, a Educação e a Assistência Social, que foram as três políticas sociais básicas que foram mais impactadas com a situação da Covid-19. Castro Júnior, conselheiro do CMDSA, destaca que esse é o momento de alinhamento da rede de garantias de direitos de crianças e adolescentes. Um dos principais eixos é o que herdamos da pandemia. Durante a pandemia e pós-pandemia, as crianças ficaram ansiosas em casa, com mais contato com adultos, que não estavam indo para a escola. E isso vai ser o principal debate hoje nessa conferência. Sociedade civil organizada, como das entidades públicas, com a finalidade de a gente proteger as nossas crianças. Em sua fala, o Tenente Coronel Escolástico, comandante da PM em Confresa, destaca que não há nada mais importante e urgente do que a garantia de direitos de crianças e adolescentes. Não tem nada mais importante do que a gente proteger o nosso futuro. E nas crianças e adolescentes, está nas mãos deles o nosso futuro. Com certeza, como eu falei, a gente precisa discutir, debater alguns problemas. Se temos problemas hoje, é porque alguma falha aconteceu no passado. Para que a gente não repita nessas falhas, temos que conversar, temos que debater. E essa conferência é fundamental. Parabéns aos organizadores, a Polícia Militar está sempre à disposição. O delegado Victor Oliveira comenta que, além de debater garantias de direitos, este é o momento de conversar com crianças e adolescentes. Saber o que elas podem fazer, o que elas podem procurar para resolver esses problemas relacionados aos direitos humanos. Tem o Conselho Telar aqui, tem o pessoal do CRAS, que faz atendimento psicológico. E todos esses integrantes dessa rede estão se disponibilizando a trocar informação, esclarecer, para poder resguardar mais os direitos das crianças. A secretária de Assistência Social, Leidiane Freitas, relata que um ponto primordial que precisa ser reforçado é o combate aos abusos contra crianças e adolescentes no município. Aqui em Confresa, a gente tem que dar um ênfase maior, porque os números estão aumentando cada dia mais. Então, em nós, enquanto Poder Público, sistema de garantias. Quando a gente fala em sistema de garantias, são as polícias, Ministério Público, Juizado. Enfim, todo o pessoal que faz parte da rede de proteção, nós devemos sentar e propor atividades, ações que serão de prevenção e também de acompanhamento das nossas crianças que sofrem violência dentro de casa. Obrigada. 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 Obrigada.